Eu sei que você tá lá por aí e que não Jura que é de quebra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um ancião a distração O meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era coligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saio na madrugada E do que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí e que não Jura que é de quebra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um ancião a distração O meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era coligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E do que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar É Grupo Show Estona Menino Alô meu parceiro É Grupo Show Estona Menino É Grupo Show Estona Menino Eu sou um pai de amor no ar Ô mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, oh, oh Eu tô com a vaquejada Só porque ela está no meu bem Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela voltou pro cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora menino Vamos pro show, estrada na hora Eu acho que não Não dá pra suportar a dor Dentro do coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra do cafeção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito, não Saudade, fazenda, rodão de viola Meu pai de escola e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga avião E do boiciciano que papai me deu Mas que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Mas que não Se for pra viver desse jeito não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito, não Saudade, fazenda, rodão de viola Meu pai de escola e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga avião E do boiciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito, não Eu acho que não Cidade não aceito, não Eu acho que não Cidade não aceito, não Cidade não aceito, não Cidade não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não E para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não cai, solteiro não cai E para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não cai, solteiro não cai Solteiro não cai, solteiro não cai E para me cantar sem parar, a vida mesmo não se perigou Mas é a primeira vez que eu conheci outra pessoa Eu tô beijando outra mulher, o gosto que eu conheci de ser Então diz por que, tá me ligando, passa a voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escondeu E para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não cai, solteiro não cai E para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não cai, solteiro não cai É Grupo Show Estrada, menino E para de dizer que eu te traí, meu coração não cai Alô, Santa Cruz! O que adianta apagar no governo da gelenda? Se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe o sujeiro E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar na sua aposta Mas se ficou dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém para dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te comentava como aquele sujeito O que adianta apagar no governo da gelenda? Você sabe que ele está gravado dentro da sua memória O que adianta apagar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe o sujeiro E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar na sua aposta Vai sentir o poder do pão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém para dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te contratava como aquele sujeito E vai faltar alguém para dizer que te ama Pule se смотрou Sombras uma corrida C», até para qaça e usem maintained Para saudades devido sem ser Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confundo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Agora só restou apenas amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confundo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que eu quero voltar pra ti Fique ciente que acabou o amor Agora só restou apenas amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Sem contato corporal Se um repertório de um ex-casal Eu já conheço bem Se um repertório de um ex-casal Até na cama você tenta retenir Sem argumento a sair dentro do caravão E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto Tanto que o pior É achar que o Senhor não está Sabado à noite você vai achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar um domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo e vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Se um repertório de desculpa Eu já conheço bem Até na cama você tenta retenir A boca Sem argumento a sair dentro do caravão E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto Tanto que o pior É achar que o Senhor não está Sabado à noite você vai achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar um domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo e vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sabado à noite você vai achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar um domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo e vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti